Ei galerinha do canal de vlogs, beleza aí? Bom galera, olha o que eu trouxe aqui Ela é a minha irmãzinha bonitinha do meu marido Ela é a minha amiguinha, eu tenho que trabalhar Ela é a minha, eu tenho que assistir Ela é minha irmã, aqui olha Ela tá assistindo o Chico Tita gente E ela é minha irmã galera Quer ver de novo? Só se liga Bom, ela é de novo Do canal Entendeu galera? Ela é minha irmã Ela é minha irmã Meu fone de ouvido Vocês querem ver meu fone? Então só se liga Pô, meu fone de ouvido Olha que louco meu irmão Olha que da hora Meu irmão tá ali E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu mostrei minha irmã, quer ver ela de novo? Só se liga Pou Pou Viu galera? Ela é minha irmã Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o like do mesmo jeito Do mesmo jeito E bom galera Se inscrevam no canal Se você não for inscrito Se você não me conhece Meu nome é Leonardo Batisabarboz No canal de Flux Meu nome é Leonardo Batisabarboz No canal de Flux E eu tenho outro canal Tenho dois canais Esse daqui E o canal de Leonardo Batisabarboz Se inscrevam lá É muito top Muito legal E galera Tem vídeo pra caramba Pra vocês assistirem Não esquece de deixar o seu like aí De boa Beleza? E é isso galera Espero que vocês Eu acho que eu tô demorando de novo Então vai Falou galera Fui